Esse aqui é o hospital Gente, estou aqui nesse hospital Almocei ali agora rapidinho A comida é um horror de cara Aí não tem aqui Sem balança, só com balança E dois restaurantes só Agora eu vou esperar o segundo round Uma hora é a segunda Outra sonografia Fiz a primeira, né? Tras vaginal, agora a segunda é Outra sonografia mamária Estou aqui aguardando São meio dia ainda Aqui, olha, do lado do hospital Jardim Esperança, né? Tem o Casa da Criança Nem sabia, olha Secretaria de Saúde, Casa da Criança E ali tem um gosto de fisioterapia Legal Fui na espimó Ali, ó Sobeteria Põe um colherzinho de limão Tá abafado, né? Graças a Deus Pra se refrescar um pouquinho Enquanto eu espero, né? Entendimento Olha Olha isso aqui, gente Olha isso Que chiqueza Que coisa linda Olha isso Olha 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 Uuuuuh! Ó, sobremesinha, bolinha de abacaxi, rosquinha feita em casa, rosquinha da casa, né? Rosquinha da casa, gente, olha! Até vir! Olha a mata! Gente do céu, vamos colocar bem aqui perto da... Ai, meu Deus, que nervoso! Ai! Tem medo! Vamos colocar aqui no cantinho, de poder ali, vamos comer um pastelzinho, para comemorar, gente, 23 anos de casado hoje. É mole? Bruno? Em trazer os dentais dela, para comemorar os 23 anos de casado. Bruno, pastel, vamos comemorar? Eu lembrei do caso de isso antes que esse hoje, como é que pode? Ai, gente, brincadeira. Mas fazemos hoje, 23 anos de casado, os 14 de janeiro. Ó, delicinha, amor. Tá cheiroso, canelinha, hein? Não, mas a carne seca tá boa. Parece ser tudo limão. Tá bom, né? Bonito. Capricha, hein? Não, bebo isso, não gosto. Fiz de gado de cana. Saímos de lado pastel agora. Gente, a moça deu para o Bruno carne seca, né? O meu sabor. E botei por cima do pastel canela, né? Que é a que vem em cima da banana. Trocou os pastéis, o sabor. Tadinha. Mas aí deu tudo certo no final. Olha. Olha que linda a marca, gente. É para dentro, olha. Vai ser bertalha ali, né? Não demora. Não demora. Vamos. E é isso. Sabadou pela manhã. Estamos assim aqui. Pagamos no mercado, comprando um negócio assim. Fazer o almoço lá em casa, né? Simplesinho, tirando a nofa de carne. E vamos, que vamos. Bebam água. Bebam água. Tchau. 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 Se inscreva. Bastante cebola. Se inscreva. Como é que tá? Tá ruim de falar com a senhora que eu tô sem internet. Tá me ouvindo? Bruno falou com a mãe dele no telefone. Finalizando com o cheiro verde, gente. Olha que delícia. Bruno colocou aqui seis caixas de creme de leite. Bruno não gosta de creme de leite. Olha que delícia. Ó. Delicinha. 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 Está aí, ó. Maicon, Jamile. A dupla, né? Que gosta de fazer coisinhas boas. Fazendo pavê. Pavê pra comer. E aqui. Vamos almoçar já. Arroz tá pronto. Olha aí, gente. Arrozinho pronto. Delicinha. Santiago. E temos sol lindo, maravilhoso. Olha lá, gente. Essa bola de fogo. Abençoada por Deus. Tudo é bênção de Deus. Agora é hora boa. Olha. Que delícia, Brasil. Delicinha. Olha o barão. Olha lá, linda. Vai mergulhar? Vai mergulhar. Ih, ela sabe. Você aprendeu. Sabe nada sozinho agora. Pavê geladinho. Olha. Jamile e Maicon fizeram. Pra ver? Pra ver, pra ver. Pra ver, pra ver. Que isso, meu irmão? Que isso? Vai, Jamilinha. Tchau. Vamos ver aqui pra tudo. Tem, ô Maicon. Hora da palavra. Para umas florzinhas. Que o Senhor vai abençoar a todos vocês. Tá? Com essa palavra. A primeira palavra vai para a florzinha Ana Maria Graciano. Formei um povo para mim, para me dar louvor. Isaías 43, 21. Que o Senhor abençoe você, florzinha. A segunda palavra vai para Ana Lúcia. Aqui é Taivos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra. Salmos 34, 7. Que o Senhor abençoe você, florzinha. Terceira palavra para Rosilene. Disse Jesus, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. João 10, 10. Que o Senhor abençoe você, florzinha. A quarta palavra vai para Neide. Eis que Deus exalta com a sua força. Quem ensina como Ele. Jó 36, 22. Que o Senhor abençoe você, florzinha. Família, ensinando aqui o vlog com vocês. Vlogão, né? Espero muito ter gostado. Foi um vlogão, assim, bem recheado. Um pouquinho de cada coisa. Comendo pastel, né? E sim, família. Eu e o Bruno completamos 23 anos, né? Juntos, total. Namoro, casamento, tudo, né? 14 de janeiro. 23 anos juntos. E o Senhor abençoe, né? Minha família, meu casamento. O Senhor abençoe também a sua família, seu casamento, sua vida. Seus filhos, seu lar. Nome de Jesus, tá bom? Também fiz exames, mostrei nesse vlog, né? Fiz ultrassonografia da mama, né? E transvaginal. No hospital Jardim Esperança. E foi um vlogão bem recheado. Espero muito ter gostado. Que você abençoe você sempre. Beijo e até o próximo vlog. Tchau!